E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matuxa. Galera, hoje eu queria falar com vocês uma coisa diferente. Na verdade, se você tá vindo pelo título, eu vou utilizar para apontar um pouco. Não é um vídeo para detonar, não é um vídeo para fazer aquela famosa crítica que o endgame do Elstard é terrível, que o endgame do Elstard é isso e aquilo. Não vai ser esse vídeo. Se você tá esperando que eu for detonar, pelo menos assim, vai ser em outro momento. Mas não agora. O que eu queria falar é comparar como o endgame do Elstard é como uma montanha, como subir um morro. E eu queria trazer pelo menos uma reflexão sobre isso, trazer as semelhanças e como isso faz sentido para a gente. Quando você tá subindo um morro, está para conhecer e quer subir um lugar, você não pode, por exemplo, subir um morro muito grande, não pode subir um morro muito alto logo de primeira. Por exemplo, aqui no Paraná tem o Pico Paraná. Você não vai sozinho de primeira tentar fazer o morro mais alto aqui, que é o Pico Paraná. Ou digamos, você não vai tentar subir o Everest sozinho, sem nada, sem experiência, sem alguma coisa. Primeiramente, você procura um morro que é mais tranquilo, um morro de nível mais fácil. E aí, com pessoas, com ajuda, com preparo, você vai lá no momento certo e vai escalando um morro. E se vocês compararem, os endgames dos jogos funcionam dessa maneira. Cada vez que o jogo se atualiza, há um morro novo. E os morros iniciais são as maneiras que os jogadores vão avançando com o tempo. E aí, com o passar do tempo, eles são mais facilitados. Então, é como, por exemplo, você iniciar num morro mais tranquilo. E aí, no início, ele era um morro que foi mais difícil. Ele foi um morro mais puxado. Só que, com o passar da experiência, com o passar de que você adquiriu resistência, esse morro se torna mais fácil, esse morro se torna mais tranquilo. Ou até escalar ele se torna mais fácil. É assim como acontece nos jogos. Os jogos vão atualizando, novos endgames vão aparecendo e os endgames antigos vão sendo mais facilitados para que todo mundo venha progredir de maneira rápida. Entram outras coisas que entram em acordo e a metáfora funciona. Como, por exemplo, avancei o meu primeiro morro. Vou chegar e, com o passar do tempo, vou avançando para outros morros, para outros momentos, para outros picos. Hoje, eu já não faço um morro mais simples, um morro pequeno, um morro de nível fácil. Agora, estou passando por um morro de nível médio. E, enquanto eu estou, digamos, no morro de nível médio, pode ter pessoas que já estão no morro mais difícil. Digamos, aqui no exemplo do Paraná, o Pico Paraná. Ou, digamos, pessoas que já estão subindo o Everest. Porque, sejam os morros, sejam os jogos, eles possuem o seu endgame, o endgame sempre se atualiza. E, por mais que o endgame seja atualizado, nem todo mundo consegue acompanhar o endgame. Cada pessoa leva o seu tempo, cada pessoa leva o seu momento para alcançar ele. E, está tudo bem. Por exemplo, eu posso estar no nível mediano de subir uma montanha. E, outra pessoa já pode estar lá na montanha mais difícil de todas, digamos, pode estar no Everest. Da mesma forma, é o endgame no Elstor. Eu posso estar numa parte mais mediana, eu posso não ter acesso, digamos, fácil a Serpentium. Eu posso não jogar as missões de Serpentium. Pode ter gente que já está aí, já está, digamos, detonando, destruindo Serpentium, já fazendo set novo. Uma coisa não impede a outra. Uma coisa não atrapalha a experiência da outra. Por quê? E, aí, eu quero trazer uma visão boa para vocês. Endgame é montanha, endgame é um morro. E, nós cometemos muito o erro de sempre nos focarmos em que eu tenho que estar no topo, do topo, do topo, do topo. Sendo que, como eu já falei no vídeo do ano passado, se não me equivoco, a melhor parte de subir um morro, a melhor parte de subir uma montanha, não é só chegar no topo. É o percurso. Porque, eu digo por experiência própria, eu já subi três morros. O momento mais divertido, o momento mais prazeroso, e que eu me lembrei, foi durante a subida e a descida, que foram os momentos mais difíceis, do que chegar no clube. O clube é bonito. O clube é legal. O pico de um morro é a parte mais... Não é a parte mais legal, mas, tipo assim, é uma parte legal. Só que a parte mais legal é todo o trajeto. É todo o momento que você está experimentando lá. Toda a experiência que está acontecendo. Porque, muitas vezes, você chega lá no pico do monte, e não tem nada pra fazer. E é igual, muitas vezes, o endgame. Você fez todo o percurso, alcançou o endgame, e, muitas vezes, o endgame é só estar lá em cima, e se manter, e fazer as mesmas coisas. E, pra muitos, acaba até mesmo se tornando monótomo. Monótomo. Se tornando chato, porque você vai só ficar fazendo as mesmas coisas. Tanto que já aconteceu no Aerosol, já acontece, e aconteceu já em outros jogos. A questão dos jogadores que estão no endgame, que estão no topo, sentirem que não tem onde avançar, não tem o que fazer. O Grand Chase Classic foi um que, por muito tempo, não tinha um endgame em si, ou as pessoas chegavam no máximo, chegavam no endgame do jogo, e não tinham o que fazer. Não tinham algo pra fazer. Então, aqui é um pequeno reforço. Chegar no topo é legal. Mas aproveite o percurso. Vai ser árduo, vai ser difícil, vai ser longo. Vão ter caminhos que você vai escolher, que podem ser mais fáceis, mas vão ser mais longos. Vão ter caminhos que você pode ter, que vão ser mais curtos, mas vão ser mais custosos. Mas, ainda assim, aproveite a experiência. Aproveite a experiência de cada endgame, aproveite a experiência de cada topo, de cada morro. Digamos, conteúdos que já não são endgame, que são, digamos, morros. Por exemplo, o morro que é Vanimir, Rage Rosso, que já está muito fácil. Aí, agora, a gente tem a montanha, que é a Prumina 1. A montanha que é conseguir todas o Cé, todo o equipamento de Prumina 1 pra chegar a Tchernog. Aí tem a montanha de Tchernog, aproveite todos esses momentos e vai levar tempo, não vai ser um processo rápido. E nunca foi. Claro, utilizar dinheiro, utilizar esses meios facilita, facilita, mas nunca foi fácil. Minha graça, também, em não ser fácil, é que torna todo o percurso melhor. Claro, não pode ser uma coisa extremamente, tipo assim, escravizante, mas essa dificuldade torna mais prazeroso. E se faz sentido pra você subir essa montanha, se faz sentido pra você subir esse endgame, mantenha, se não faz, aí você vê o que faz sentido. Se não faz sentido, você muda pra outra coisa, digamos, você muda pra outro esporte, você muda pra outro foco, outra coisa que faça sentido e te traga prazer. Vão ter players que vão subir essa montanha, ou que vão estar no percurso dessa montanha, que vão tentar subir o Everest, e não vão sentir mais nenhum prazer, vão chegar no meio do caminho e dizer assim, tá, isso aqui não é pra mim, e tá tudo bem, e vão descer, e vão embora, e vão procurar outra coisa pra fazer, e vão procurar, por exemplo, outros esportes, outras coisas, ou outras montanhas. Vão ter players que vão chegar e vão dizer assim, não, poxa, olha, realmente, foi difícil, foi árduo, mas o percurso foi bom, o percurso terrível, mas no fim eu ainda me divirto com essas experiências. E é assim como eu me sinto com o Elser. Pode ter momentos ruins, pode ter momentos bons, pode ter momentos maçantes, mas ainda assim eu continuo jogando esse jogo, eu continuo subindo essa gigantesca montanha, esses gigantescas montanhas, esses endgames, por causa que eu ainda gosto e me divirto com o jogo. Esse é o ponto essencial, esse é o ponto, esse é o ponto chave. Quando eu tava subindo os morros agora, esses últimos que eu tenho feito, eu tava pensando exatamente nisso, eu tava pensando, eu preciso trazer isso pessoal, trazer essa reflexão, porque é uma coisa que faz sentido. E tem uns detalhes muito interessantes, como por exemplo, você precisa pra subir um morro, você precisa estar preparado, não é do nada, não é do dia pra noite, não é de brincadeira, tem que ter um preparo, tem que estar, tem que se ajeitar, tem que organizar. Subir com as pessoas ao lado é muito útil, muito bom, é mais divertido, então ter amigos, procurar guildas, sempre vai ser interessante. E na maioria das vezes, tu não sobe sozinho, pouquíssimas pessoas conseguem subir sozinhas, mas a maioria das pessoas sempre buscam ou conseguem ajuda de outras, igual como você vai subir uma montanha, você vai subir um morro, sempre você vai encontrar pessoas, sempre vai ter alguém ali, e se necessário, alguém pode te ajudar quando você passe mal, caso você tenha alguma dificuldade, algum problema. É nessa ideia, é nesse pensamento, que eu encerro o vídeo aqui com vocês, é só um pensamento aleatório mesmo, que eu queria trazer, só uma coisa que eu considero interessante, e eu queria também mostrar pra vocês isso aqui, falando em morro, esse próprio final de semana, eu subi aqui no Paraná, perto de Curitiba, o morro Arasatuba, foram 1.700 metros, o morro de 1.700 metros, considerando que Curitiba está a 900 metros do mar, eu subi em média 800 metros de altimetria no mínimo, desconsiderando o trecho que descemos, subimos, e foi assim, puxado, foi difícil, mas foi legal. E tem até uma experiência muito bacana, tá vendo esse cachorrinho aí, que tá na foto? Esse cachorrinho, cara, esse dalguinho aqui, acompanhou todo mundo, ele sobe e desce sozinho, esse morro, eu me impressionei, ele sobe e desce sozinho, ele tava no pico do monte, sozinho, tipo assim, tava lá, curtindo com as pessoas, aproveitando, e como sou um DC, foram eu, um grupo de conhecidos que fomos descer, ele nos acompanhou até a volta, até que a gente chegasse em segurança. É um conteúdo aleatório, mas eu gosto de trazer conteúdos diferentes pra vocês, sempre a minha visão de trazer conteúdos aqui, não é trazer só o básico de gameplay, ah, o que eu jogo, o que eu jogo com isso, não é. É expandir a visão do Well Search, é falar desse jogo, é falar. Só falar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva no canal, me digam o que vocês acreditam sobre isso, e quais são os indie games, quais são os topos, as montanhas que vocês estão escalando. Eu ainda tô escalando a montanha que é subir e terminar por ir a 1, Tchernog ali, finalizar o set de Tchernog, pra começar a adentrar mais no RAM. Eu já tenho CP pro RAM, mas eu tenho que melhorar mais. É isso. Valeu. Falou. Tchernog. Tchernog.